E aí pessoal, beleza? Em nosso logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? Em nosso logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí 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 Abertura 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 O que é isso? Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixei o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal